Quando o assunto é combate ao mosquito da dengue, qualquer arma que mostre alguma eficácia é bem-vinda. E que tal preparar uma armadilha para o mosquito transmissor da doença aí na sua casa, de maneira bem fácil? Quem ensinou para a nossa equipe foi um grupo de jovens comprometidos com a guerra contra o Aedes aegypti. O processo é simples e rápido. A garrafa pet é cortada, retira-se o lacre, coloca um pedaço de microtule, recoloca o lacre. A lixa é para dar aderência para os ovos que a fêmea vai botar. Aí é colocar essa parte com a boca virada para baixo, lacrar com fita adesiva e despejar água dentro. Está pronta a armadilha contra o mosquito Aedes aegypti. A hora que o mosquito chega e bota, o ovo desce para o fundo. Aí o mosquito nasce e não consegue sair. Trinta armadilhas foram colocadas no entorno do aeroporto. A ideia é preparar mais setenta, tarefa que ficou para os 43 alunos do projeto social Cidadania Agora da Infraero. Eu achei interessante, né? Porque pode ajudar, saber se tem na sua região, serve também como uma dinâmica aqui no projeto. O projeto ajudou muito, é muito fácil, a gente pode levar para casa, para os vizinhos, ajudar as pessoas, combater o Aedes aegypti. A partir do momento que eu tenho a armadilha, se aparecer a lava, é porque eu ainda tenho mosquito no local. Então eu tenho que intensificar as outras ações, são os mutirões, a sensibilização das pessoas. O nível de atenção da gente fica maior. E não é só construir a armadilha pela armadilha. Antes, eles tiveram que estudar o assunto. Foram três semanas discutindo o que é dengue, chikungunya, zika vírus e ainda como o mosquito Aedes aegypti se reproduz. Esse projeto veio através de uma pedagogia. Então a gente trabalhou o processo, o porquê, o que eles sabiam da dengue, por que está acontecendo esse foco de dengue. Aí a gente transformou num projeto e trouxe a experiência através da mosquitoeira. O objetivo é ir além dos arredores do aeroporto. A ideia é que cada um repasse a confecção das armadilhas e o combate ao mosquito da dengue na escola, em casa e na vizinhança. Dá até para você ver se na sua área onde você mora tem mosquitos, se seus vizinhos estão cuidando bem, se você está cuidando bem. Deixando claro que é um trabalho muito simples, vocês viram que a garrafa é de graça, a estrutura simples. E o combate em si, o que nós aprendemos com todo esse trabalho? É muito simples, basta querer.